Aô, Renan, Vragabundo, vambora, cara! Ué, mas você vai aonde, homem? Ué, vamos lá buscar um calcário, homem. Você viu como é que tá o campo lá? Tá doido? Mas tá precisando de muito, cara? Tem que ir com os dois caminhões mesmo? Acho que é uma boa, né, cara? A gente pega bastante calcário desde aqui. Não precisa ficar fazendo bastante viagem, até porque o caminhão não é nosso, né? Sim, mas aonde que tá o outro caminhão, homem? Cara, a gente tem a muriçoca, né, que dá pra ir, ou tem o do vizinho que tá na outra fazenda, né? Aí tu escolhe qual que você quer ir, mano. Eu peguei isso aqui porque o meu não puxa calcário, lembra? Ah, é verdade, né? Deixa eu ver aqui então. Vou pegar a muriçoca aqui então, homem. Muriçoca mesmo? Vou de muriçoca aqui, eu vou no 1313 aqui, cara. Tem que tomar cuidado com os ratos aqui, viu, homem? Ah, os ratos é pra fazer negócio, entendeu, rapaziada? A gente fala que você tem que ser esperto, tá ligado? Ali tem rato, é uma coisa ruim? Sim, talvez. A gente pode vender o rato pro Naoki pra fazer pastel, entendeu? Então a gente lucra. É, saímos lucrando, rapaz. É ruim. Ó, vem pro lado bom, Estelio. A gente vai lucrar e o Naoki também vendendo os pastéis dele, ué. É verdade, hein? Brincadeiras à parte, rapaziada. Vocês que estão chegando, a gente vai deixando o likeão pra nós e se inscreva no canal se você for novo, mano. Que hoje é dia de puxar peso aqui, rapaz. Será que o 1313 vai dar conta, Estelão? Ô, tem que dar conta, né, cara? Uma coisa que eu queria saber é aonde que é a mina de calcário que da última vez eu esqueci, né? Deixa eu ver, eu acho que a gente tem que... Será que tem que ir só por fora, Renan? Não, mas eu acho... Ou será que passar reto ali já dá? Eu acho que se passar reto aí, Renan, não dá não. Deixa eu ver no mapa aqui. Não sei, eu acho que a gente tem que virar pra direita ali e depois pra esquerda passando no campo 7 lá, ó. Abre o mapa pra você ver. É... Isso aí. Vai reto aí, lá na frente vira pra esquerda. Na verdade é aqui, né, que eu acho que tem que virar pra direita, porque vai pra você ver. Lá na frente eu acho que não tem saída, não sei. É. Vou virar aqui. Vai, vira aí mesmo, vai. Deixa eu deixar o minimapa ali. Apesar que não vai adiantar nada, porque meu abicão fica em cima do minimapa ali, né? É. O campo 6, querendo ou não, ele é... Tipo, ele meio que faz em volta da fazenda, né, cara? Então se a gente entrar naquela ruinha lá, eu acho que não tem saída. Não sei, vamos ver. Mas vambora, filho. Vamos meter marcha aqui nos bichão aqui, porque a gente tem que fazer esse calcaramento ali rapidão, rapaz. Boa, mano. Rapazada, pra quem não sabe, a gente quer cuidar bem do campo, porque vem cultura nova aí, rapazada. Vem novas coisas aí que a gente vai fazer e vai ser bacana, mano. Então fica de olho aí, velho. Boa, rapaz. Gostei, viu, dessa moriçoca aqui, viu? Gostou? Tá top? Rapaz, o freio dela eu tô pegando mais do que o... do que o quiabo, viu? Você tá vendo que a moriçoca é de... de rolon, né? Isso. O 1313. A outra não pega... não pega calcário, tem que tomar cuidado. Eu fui sequinho aquele dia, velho. Ah, o Stelly tá ligado, né, galera? O Stelly foi sequinho lá e acabou tomando naquele lugar, né? É complicado, né, cara? Porque que tipo de Nutella que não pode colocar calcário na moriçoca, rapazada? Só por causa da carroceria dela? Não, mas aí você quer descer os carros dando menino no chão, rapaz? Pando peso desse jeito? Moriçoca boa, é o Moriçoca que carrega tudo. É, carrega tudo? É por isso que ela tá carregando eu nesse momento. Aqui também não tá muito diferente não, né? Mas tá bom. Ah, mas aí é um cavalo, né, cara? É só piso em lugares diferentes, o Renan. É. É piso em lugares diferentes. Mas, ó, vamos pensar pelo lado bom, Stelly. Essa daí tem mais cavalo do que essa aqui, entendeu? É, tem um pouquinho mais de pangaré, né? Então. Os pangaré aí é mais bruto, você que me entende, né? Porque eu aguento muito isso. Cara, essa aqui eu acho que é uma 360 com os dois pôneis a mais. Sério? 360. E esse aqui é quanto? Sei lá. Eu vou dar uma olhadinha depois na loja lá pra rapaziada ver o 1313 isso aqui, né? Pra quem não conhece, aqui é uma 113 frontal, tá, galera? Não tem aquele bicão grandão igualzinho a 113 que vocês estão acostumados, né? Não, sabe o que é o complicado, Stelly? Não sei se aqui também é, mano. Vamos ver se vai demorar pra encher os caminhões, né? Vamos descobrir. Vou abrir aqui, né? Abrir aqui também, que a gente mudou de tecla, né? Aquele dia que tá dando problema. Eu acho que não vai demorar tanto, não. Não? Acho que não. Vou encostar um pouco mais aqui. Olha que da hora, uma animação. A animação dela que eu achei bacana, Stelly, que ele abre a portinha, sobe um fantasma. Ali, ó. Olha lá. Inclusive, tá bonito aqui pra tirar uma print, eu vou tirar uma print aqui. Tira aí, homem. Vai, tira aí. Vai. Eu sou um cara lindo, maravilhoso, entendeu? Tira aí, ó. Tá estragando. Tá estragando a minha foto aí, rapaz. Não tô estragando, não, cara. Não tô estragando, não. É pra deixar a coisa mais bonita, entendeu? Cadê? Cadê? Vamos fazer assim. Tá bonita ou não é uma foto aqui mesmo, hein, cara? Dá pra tirar uma fotinho aqui, ó. Não, depois eu vou tirar com a minha muriçoca ali, homem. Você acha o quê? Muriçoca. Lógico. Muriçoca. Soca. Quem lembra do rei da cacimbinha aí, galera? Ai, ai, mano. E aí, tá quantos por cento aí já, mano? Demora um pouquinho também, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá 78 já, mano. É. Esse não é tão grande também que os outros, né? Sim. Vamos preparar aqui, galera, pra gente pôr o bruto ali pra carregar, né? Top então, mano. Menor, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, vambora. Eu tô tentando acelerar, ó. O que você quer ir pra trás? Bora, homem, bora. Eu preciso passar aí, cara. Eu tô querendo ir pra frente, porque eu não tô querendo ir pra trás. Entendeu? Você entendeu, velho? Você entendeu, velho? Ai, Deus. Aí, ó. Olha lá, coisa linda esse telhão. Olha lá, o município só pôr, né? Espera a olhazãozinho. Mas ficou torto isso aqui, cara. Tá igual o meu zóio. Ficou torto? Tá torto isso aqui, cara. Nossa, galera, olha que bonito. Tá caindo fora ali, mas tá caindo dentro, entendeu, galera? É importante o que importa. Cara, o da hora que a 103, ela fica com o radiador dela, que é a hélice aqui. Girando, ó. Fica? A hélice do radiador. Galera, vocês me desculpem, mas eu vou ter que tirar uma foto desse momento aqui, galera. Momento? Não, vai, tira do cara mais lindo aí, vai. Não, fica aí do lado, vai. Fica aí, seu rapaz. Sabe, né? É o cara ou a cara? Eu não lembro. A cara estraga, entendeu? Aí, aí é complicado, né? Não, mas é o cara ou a cara? Cara, a cara não existe. É um homem ou a mulher? Ah, então eu não sei, cara. Eu não lembro. A cara. Vamos chamar de a cara, né? Bora, então. Tá carregado aqui. Eu não lembro o personagem que eu tô nesse mapa. Deixa eu ver. É a cara, é a cara. É a cara, é a cara. Bora, galera. Vou botar a pressão na Muriçocona aqui, rapaziada. Vamos embora. Cara, tem que pegar com as duas mãos aqui no volante, entendeu, Staley? Porque aqui o negócio aqui é queixo duro, entendeu? Mas você não tem que mexer muito no volante, não. E a férias que tem aí, eu falo a folga, mas é a férias, né? Não, eu troquei o rolamento ontem, entendeu? O embuchamento, tudo aqui, tá tudo zero, filho. E o Butino, eu tô bravo com ele, porque o Butino, na última vez, a minha colheitadeira, ele aprontou, cara. Aprontou? O que que ele fez? Aprontou, aprontou. Você não viu que fundiu o motor da colheitadeira? Ah, é verdade, né, a gente teve que pegar os outros tratores lá, pra poder arrancar ela do meio da lavoura lá, né? Era um motor novo, cara. Eu fui aumentar a potência e falei, não, eu quero outro motor, mano. A Butina foi, ele me colocou o motor de qualquer jeito, logo fundiu o motor da máquina. Mas aí não tem jeito, homem. Desse jeito ou não tem jeito? Tá bem que, na verdade, ô, Renan, como foi trocado esse sentimento, deveria ressarcir o dinheiro, né? Garantia. Ó, vamos lá conversar com ele, né? Oxê. Tá ouça, viu? Tá ouça, viu? Tem uma conversa feia com o Butina, conversa séria. Tá. Cara, mora em sua cona aqui, Estelão. Tá levando 25 mil litros de calcário, mano. Ó, e aqui tá 40 mil litros. Ó, eu coloquei a lona ali, né? Um pouquinho pra cima ali, mas tá bom, vambora. Bora, bora. Sai da frente, homem. Fieper TH. Meu Deus. Qual que é o Buzinho, não lembra? 9? É o zero. Bora, rapaziada, aquele comboinho, ó, ó. Caramba. Só que empurrando atrás do Steyr, quer dizer, empurrando Steyr. Opa, desse jeito não tem jeito, ó. Não tem nem um pernilongo aqui, não. O Musuki tá aí, homem. Cuidado com o Musuki tá aí, viu? É o Musuki. Eu gostei também, galera. Tô jogando muito Euro Truck ultimamente, então fico apertando os Euro Truck no Farm. Cara, confunde, né? Confunde as bielas. Aqui tem outro caminho. Pra direita, esquerda. Vamos dar uma volta pela fazenda aí, vai. Vai que tem outro caminho, né? Tem que pegar com as duas mãos aqui no volante, né? Porque é queixo duro aqui pra virar isso aqui, homem, você tá louco. É, na verdade tem outro caminho aqui, parece. Era aqui uma estrada? Oxi. É, era pro outro lado, né? Isso aí. Olha, isso aí não é estrada não, Steyr. Parecia uma estrada, né? O homem cortou no lugar ali que não tem nada a ver, galera. Olha o nova isso dele. Desse jeito, não tem jeito, rapaz. Campo bonito, né? De grama esse campo aqui. É. Vamos roubar uma grama da vizinha aí. Se não faltar grama pras vacas aí, né? Só o nome de vim. Roubar grama até agora é meio osso, que a gente não tem animal. Não é só o Danilo, mano. Se quiser, né? Dar comida pro Danilo é barato. Ah, mas... Olha o cachorro. Mas o Danilo não tá aqui com nós, cara. Como é que vai ter animal? Não tem animal. Tá, osso. É o que eu falei. Ó, os cachorros do vizinho aí tá animado. Olha o cachorro aí, filha da puta. O cachorro da vizinhança aí tá animado hoje, né, Steyr. Vai ver o animado dele daqui a pouco. O cachorrinho e o filha da puta. Filha da fruta, rapaz. Fala certo. Meu Deus. Justo no finalzinho que o cachorrinho vai melhorar, o cachorrinho. Tá, a gente vai descarregar em que local é isso aqui, homem? Sei não, mano. Acho que no mesmo local da outra vez, né? Fica bom. Sim. Então vamos fazer isso aí já, mano. Vamos descarregar esse trem aqui. Descarregar? É, vamos descarregar pelo menos o meu. Que lugar? No mesmo lugar, né? E ó. Ih, mano. Mas será que só entrar com a Moriçoca aí não vai dar ruim, não, Steyr? Acho que não. Será que não vai afundar não, homem? Eu creio, acredito que não. Vamos ver, galera. O Steyr vai despejar ali, ó. É, tem que tirar a lona primeiro, né? Pode vir, Steyr. Quando bater, eu falo. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da sua velhina. É a sua velhina mesmo que ele fala? Não lembro. É a sua velhina, essa velhina. Aê, ó. Quantos mil litros cabe aí, homem? Não lembro. Quarenta mil litros. Pra quantos por cento ele há? Nove. Agora ele tava nove mil litros. Agora tá nove por cento. Claro, da hora que essa aqui, o calcário não vai por baixo da carreta erguer nela, né? Então, né? Eu achei da hora isso aí. Porque as outras tudo ficam erguendo o chassi da carreta. Vai deixar aqui mesmo. O Renan para meio de ladinho. Ele já era. Dá até pra tirar o print aqui, hein? Bonito. Parar de ladinho. Deixei do homem das prints agora, galera. Pode ir, homem? Pode ir? Pode ir, Marcos. Vamos a ajeitar aqui. Por enquanto, o Renan descarrega, né? Você viu que aqui tá uma putarinha de cajurinha aqui. Então, eu vou finalizar por aqui, mano. Espero que a galera tenha curtido. Valeu por mais uma play e é nóis. Tamo junto. Falou. É nóis. Aí, rapaziada. Vamos descarregar aqui. Controir na veia aqui, rapaziada. Ó. Vai vendo. Vamos ver. O bichão tá dando aquela vasculada aqui. Será que vai, homem? Será que vai erguer o eixo aqui? E eu acho que vai. Meu Deus do céu, que é isso aí? Ô, mãe. Tô ajudando você, cara. Tá me atrapalhando aí, cara. Tô ajudando você de carregar. Soltam aí. É a força do pensamento. Meu Deus do céu, mas solta aí, o vagabundo. Tá me atrapalhando aí, cara. Tá mais atrapalhando do que ajudando aí, ó. Tava ajudando, cara. Não, você tá atrapalhando, cara. Vai ter que ir pra frente, homem. Será que se eu consigo subir ali? Ih, o muriçaca. Ih, rapaí, caiu o muriçaca. O muriçaca ficou, galera. Olha lá, não sai, ó. Patinando. Eu vou colocar a alavanca aqui, ó. Do meu nariz aqui embaixo, ó. Vou ver o meu pescoço no fundo. Põe a alavanca aí, homem. Vai. Pera aí. Tô tentando posicionar aqui. Vai, homem. Ajuda. Homem, aí fica complicado, entendeu? Eu fiquei atolado aqui, Cacá. Vamos ter que puxar depois aí, ó. Olha lá. Aí. Deu a alavanca. A alavanca deu. A alavanca deu, pegou. Nossa, chegou até fundo de um motor agora do Mercedão. Você viu? Eu vi, eu vi. Aí, galera. Tá descarregado, mano. Próximo serviço aí vai ser o coqueiramento dos campos aí. Espero que você tenha gostado. Não esqueça. Divulga esse canal aí. Divulga o link do vídeo também pra rapaziada aí. Tamo junto. Deixa o like. O seu comentário é muito importante. Falou. Fica com Deus. Fui. Fica com Deus.